Cuidado, nas costas tem jeito, Catrapa. Você já ganhou duas posições só nessa moita. Você já ganhou duas posições. Calma, Calma, Catrapa. Tem um cara olhando pra cá. Tem um cara, acho que ele tá te olhando. Ele tá te olhando, ele tá te vendo. Acho que ele te viu no catacorno. Não, não, acho que tá longe pro catacorno. Tá longe pro catacorno. Os caras tão safe. Olha lá, falei, eu falei. Não confia no Vitor, não. Tá longe pro catacorno. Qualquer cal que ele der é cal errado. É cal ruim, é nele, é boa. E ele ia fazer o quê? Tá vendo? Ele ia sair correndo. Pra onde? Vai pro Quindus Inferno. Pra tua mãe, aquela cachorra. Olha aí, agora o LNZ que é feio pra caralho. Pensa num caba feio.